O que faz a vida tão incrível? Serão os momentos, as pequenas alegrias, os relacionamentos ou os desafios impostos? As batalhas traçadas, as pessoas que encontramos e as vitórias conquistadas? Aquele resultado que você sempre quis, anunciando a chegada que te fará tão feliz? Ou os pequenos acontecimentos, toda a caminhada e seus encantamentos? A luta diária, perseverança, esperança na vitória, a coragem para vencer ou o aprendizado adquirido? Os amigos conquistados ou acreditar que pode ser possível? A troca, o toque, os gestos, o jeito. O que faz a vida tão incrível? Hospital Santa Marta. Porque a vida é incrível. Hospital Santa Marta.